Boa noite, pessoal. Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite, Presidente Lula. Boa noite, Gustavo Conde. Boa noite, Andréia Trues. Boa noite, Nani Pérez. A gente está muito feliz hoje, muito feliz mesmo, de ter trazido aqui o Gustavo Conde. O Conde, todo mundo já sabe, ele dispensa apresentações. O Conde é linguista pela Unicamp e editor e apresentador da TV 247, nosso canal companheiro lá, onde a gente tem o programa Por Elas. E hoje a gente trouxe o Conde aqui para bater um papo com a gente, para a gente saber da vida dele, saber das fofocas. Tudo bom, Conde? Estou me divertindo aqui com essa apresentação, que delícia. Olha só, eu estou muito feliz aqui de estar com vocês no Fantástica. Acho o nome do programa maravilhoso, acho que é uma provocação deliciosa. O canal de vocês é lindíssimo, Yara Zipaguz. Estou muito feliz, vocês são, enfim, vocês são que nem o Lula, vocês são inspiração também, né? E vamos conversar, pode perguntar o que você quiser. É que hoje eu até brinquei, já falei, o meu coraçãozinho vai estar aberto hoje para todo mundo. Ó, eu quero saber tudo, eu quero saber todos os detalhes, tá? Eu quero saber os detalhes mais sórdidos, né? Ó, não, mas é sério. Eu queria, assim, que você começasse falando que... Eu tenho uma coisa também com a linguística. Eu não sei se você sabe, eu estudei em linguística lá, quando eu morava lá na gringa. E eu gosto muito dessa coisa da linguística, gosto da psicanálise. E, assim, eu acho que a gente dá super certo aqui. Você é músico, a Ana é atriz, você tem essa coisa da política. A Andréia também é historiadora. Eu acho que, assim, nós somos o quarteto fantástico. Mas, enfim, eu já estava me imaginando até com aquela roupinha, assim, né? Mas eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória de vida. Como é que você chegou, aonde você chegou agora, né? O que você fez, o que você estudou, como é que você foi lá? Eu lembro de você, no começo, lá, fazendo aquele programa na sexta-feira, cantando umas músicas para a gente, fazendo aquele repertório legal. E aí, como é que agora você é o estar aí da TV 247 e do canal do Conde, né? Que está bombando aí o canal. Daphne, querida, eu quero dar boa noite para você, assim, de maneira protocolar. Satisfação muito grande de estar aqui. A gente brinca muito, mas o canal de vocês é lindo e isso também é muito sério. Atruz, adoro Atruz. Entrevistei vocês três já para o meu canal, tive orgulho, a Nani também. Bom, eu vou tentar resumir, porque senão a gente fica, a história fica muito longa, né? A minha história, olha, eu sou músico. Se eu tivesse de dizer, eu amo a linguística, cada vez eu fico mais feliz por ter escolhido esse caminho acadêmico e existencial. Os estudos da linguagem, para mim, têm um caráter quase que espiritual. É uma coisa muito forte e é muito técnico, evidentemente. Eu faço link com as teorias realmente contemporâneas que me comovem, que mexem comigo. E é assim que funciona também a ciência. E, mais essencialmente, minha vida, eu comecei como músico muito novo, tocando na noite com 16 anos. Toquei muito tempo na noite, com banda, sozinho, foi muito legal. Tudo isso vem agora, retorna também, em função daquele repertório que a gente fazia Caetano, Chico, Gil, João Bosco, que é o repertório que eu gosto de fazer, que eu sempre fiz na noite. Então, tenho uma vida muito bacana, toquei com músicos maravilhosos aqui no Vale do Paraíba, que é onde eu sou criado, onde eu sou nascido, Caçapava. E aí, depois, a música possibilitou que eu desfrutasse de todo outro espectro da cultura, literatura. Quer dizer, a música que me levou para tudo isso, para literatura, para academia, para querer fazer jornalismo, para fazer linguística, para se interessar pela política, estava tudo interligado, evidentemente. E daí eu fui, já um pouco tarde, fui para a Unicamp fazer linguística aos 26 anos, fiz a graduação, mestrado e doutorado. Fiz tudo assim na sequência, eu não defendi o doutorado, só defendi o mestrado. E foi muito intenso para mim aquilo lá, foi muito bacana. E por isso que foi tão... Eu estudo a minha corrente análise do discurso francesa, que você conhece, que a gente já conversou sobre isso também. Ela ajuda muito na interpretação da política. E eu estudei humor, estudei piadas. Se você quiser, eu conto umas piadas e falo sobre as piadas para vocês aqui, que eu estudei. É isso, um pouquinho, daí eu posso desenvolver um pouco mais aqui. Mas eu vou parar, senão eu falo muito ainda. Mas antes da Andréia fazer a pergunta dela, que ela vai te provocar, eu só queria que você contasse para a gente como é que você conheceu o Léo. Porque isso aí é uma curiosidade que a gente tem, que vocês são super amigos, e a gente adora uma fofoca. Fala aí para a gente. Olha só, o Leonardo Atucci se tornou um grande amigo, e ele é muito importante realmente para tudo o que está rolando com a minha vida aqui, enfim, nessa questão, nessa atividade digital, nas lives e tudo. Ele é um cara que estimula, inclusive todos nós, né? Ele admira muito vocês também. O que é recíproco, já deixei claro aqui que admiro vocês demais. Quero falar sobre isso depois. Mas a amizade começou, sabe como começou, acho que com vocês também. Eu sempre publiquei muitos textos na internet. Eu tenho texto no Nassif desde, acho que, mais de 15 anos atrás. Quando o Nassif começou, foi um dos primeiros. O Nassif, acho que em 2006, ele já estava bombando com o canal dele, com o GGN, não era GGN ainda, era o blog do Nassif. Mas eu publicava bem menos, evidentemente, né? Era meio de vez em quando, assim. E depois também no DCM, publiquei coisas. No Le Monde Diplomatique, que é um site muito bacana, que é muito legal. E no Facebook. E aí, eu conheci a Gisele Federici pelo Facebook. Frequentei muito o 247. A gente sempre, eu sempre consumi o 247 como fonte de notícia, né? Sempre gostei muito do site, da dinâmica, daquela coisa frenética de notícia que tem ali. Muitos articulistas. Eu sempre escrevi, daí eu tinha o meu blog. Um dia, eu mandei o meu texto para o Léo Atuch pelo Facebook. Falei, ó, dá uma olhada aí, vê se você gosta. Ele gostou, me chamou para escrever uma coluna. Beleza. Aí passou um tempo, isso é curioso, isso aqui é divertido, vocês vão curtir. Eu fiz uma live e toquei, toquei violão e fiquei falando. Enfim, aquela coisa do Pocket, assim que depois aconteceu, né? O Léo viu. Ele falou, porra, vem tocar aqui. Vão fazer um esquema aqui. E aí a gente fez o Pocket Show da Resistência Democrática. E que é uma delícia, que sempre foi muito bacana. A gente fez uma temporada e a gente vai fazer a temporada 2019 do Pocket Show. Dá um trabalho, você tem que organizar repertório e tudo mais. Mas basicamente, conhecer o Léo foi... Aí depois eu não posso contar, quer dizer, enfim, que a gente saiu bebendo pela rua, não posso sair. Que legal, que legal. Eu vou ler aqui da Boa Noite aqui para a galera que está assistindo a gente. Está todo mundo aqui. Ai, meu Deus, Conde, maravilhoso. O Nélio Assis, a Valter, Dietz, eu acho. Rogério Teles, Sumaya, Mazuco Marcelo, Issel Pinheiro, que está sempre aqui com a gente. Márcio Galo, Renato Canidia, Kira Landim, Zélia Goulart. E Valda Alvarenga, Sônia Mourão Mourão, especialista federal, é fantástica. Deise Ribeiro está sempre com a gente. Olá, Deise, está aqui achando ótimo você. E o Fabiano Franca, que pergunta se você é músico de formação. A Carla Carlinha está sempre aqui com a gente também. E é mais ou menos isso, Cícero Belarmino, Andréia. Boa noite, Andréia, tudo bem? Boa noite a todas, boa noite, Conde, boa noite a todos, boa noite, presidente Lula. Está ótimo, né? Está ótimo não está, mas a gente está bem mais feliz depois daquele ânimo que nós tivemos com a fala do Lula. Mas aí, e a fala, a palavra, não é? Ela é muito importante para a gente. E a comunicação também. Eu te conheço do Pocket Show, né? Aí é o meu lado ouvinte do 247, acho que todo mundo já passou, acho que a gente que está aqui hoje e está no 247, éramos todos... Pessoas que pensavam num país diferente, que queria mudar alguma coisa. E aí, alguma coisa que você falou do Léo, que eu acho que é muito importante, que abriu esse espaço, né? O Léo abriu um espaço que... E ele não tem dimensão disso, tá? A gente viu isso em Curitiba. Como as pessoas vinham falar com a gente e agradecer ao Léo é uma coisa muito tocante. Mas, enfim. E eu te conheci no Pocket Show de sexta-feira, que eu fazia tudo direitinho, muito rápido para ouvir. Andréia, Andréia, só te complementar isso que a Andréia falou, que as pessoas vinham falar com a gente e falavam, não parem, não parem. Falavam muito de você, Conde. Fala para o Conde que a gente mandou um beijo para ele não parar de fazer o que ele está fazendo. Desculpa. Não, mas é isso mesmo, foi muito simbólico. Foi muito simbólico. Foi uma carga de... A gente recebeu uma carga de emoção muito forte, sabe? Enfim. E o Pocket, ele vinha com uma coisa muito bonita, porque, para mim, o que me tocava muito é porque eu tenho uma formação em história, né? E vocês tinham esse condicionamento, né? Pensava a música, pensava o momento, ou então que tipo de cantor. Eu me lembro um dos que, assim, guardo, fiquei... Chorei muito, que é o do Belchior. Aquele, para mim, foi maravilhoso. Mas eu queria que você contasse. Como é que vocês... Porque uma coisa é você vir com o seu lado da música, que é uma coisa que já é sua. Outra coisa é você pensar música, pensar comunicação, e colocar isso num espaço que é no estúdio, e transmitir tanta coisa. E eu te falo isso porque eu, enquanto fez a minha graduação, a gente fez um... Em 95, nós fizemos um mês de debates sobre ditadura militar, e eu tive um professor que ele fez um histórico de todo... Então, ele pegou de JK até a ditadura, e ele fazia analogia com a música. Então, sempre uma música para fazer analogia desses períodos, e como isso é comunicação. Então, eu queria que você contasse como é que vocês pensaram... Eu via, através daquelas músicas, vocês contando muito mais coisas do que só música. É isso que eu queria que você me falasse um pouco. Vamos lá. Alguém perguntou da minha formação musical. Eu sou autodidata. Sou autodidata. Depois eu estudei um pouquinho, alguma coisa de harmonia e tal, mas, basicamente, realmente a técnica a gente desenvolve. É uma coisa muito bacana isso. Que nem o Lula, né? O Lula também é autodidata na arte da economia, na arte da história e tudo mais. Sobre o Pocket, é bacana você me perguntar isso, Truss, porque foi muito especial, realmente. O do Belchior, em especial, foi dificílimo para mim, porque eu não era um... O Leonardo é um fã do Belchior, assim, uma coisa impressionante. O Belchior é impactante, realmente. E eu nunca tinha me debruçado na arte do Belchior. Eu sempre... A gente vai escolhendo umas coisas, né? Como eu sou Chico Buarque e tal, você pega uma coisa, mas você pega aquela linha. E o Belchior não. Mas aí eu me coloquei esse desafio. E passei duas semanas, assim, ouvindo o Belchior sem parar. Decorando as letras, enfim, fazendo os arranjos, tirando as músicas, tudo. E foi um programa, foi difícil, não foi fácil tocar Belchior, porque é muito intenso, é muito impactante. Eu me lembro de Paralelas, que eu sempre amei, a gente tocou lá. E aí você fala dessa química e tudo mais, da música ser... A música é um condutor de compreensão também da política. E isso foi muito forte pra gente. Eu fiz um pocket, eu não sei se vocês se lembram, das músicas que foram selecionadas pro... Que o Lula selecionou pra tocar em São Bernardo. Foram 13 músicas. Depois escrevi até um artigo também sobre isso, analisando as canções semióticamente e tal. Foi... É muita ideia. E aí tinha Zeca Pagodinho ali, tinha Belchior também, tinha Chico Buarque, tinha Caetano Veloso. E aí, enfim, a gente fez uma temporada com muito cuidado. E a essência... E cada vez, Truss, Nani e Daphne, a gente... O Léo se emocionou, eu me emocionei, a gente se emocionava, o pessoal no estúdio, porque algumas músicas, elas tocavam muito fundo e tinham muito a ver com a situação política do Brasil naquele momento, né? O Temer, né? A gente tocou, quando foi o Beto Guedes, a gente tocou uma canção, a gente dedicou pra Dilma Rousseff. Assim, é muito forte, porque as letras, elas carregam uma memória universal das percepções. E aí, se você encadeia aquilo com a cena que você tá vivendo, que é muito intensa e muito sufocante, a emoção potencializa. Então, muita gente se emocionava, e a gente também. E era, além de tudo, também um pouco de aula, tinha um pouco de aula de semiótica, um pouco de trazer o noticiário quente daquele momento, e sentir o poder da canção. Então, foi realmente bacana vocês lembrarem disso, porque eu tô com muita saudade, o Léo também tá com saudade de fazer o Pocket, mas o Pocket exige uma logística. Eu tenho de ir pra São Paulo, a gente tem que... Não é tão complicado, mas, assim, sobretudo, eu tenho de passar uma semana ensaiando muito forte, né? E como eu passei a ser editor, colunista e apresentar live, ficou difícil pra preparar, contento essas coisas. Mas nós estamos preparando. Não sei se eu respondi, porque é muita coisa, né? Parece a entrevista do Lula, isso aqui, né? Tem muita coisa pra falar. Não, e assim, e um monte de mulher te perguntando, né? Você tá aí, o bendito é o fruto. Agora, essa coisa que você falou da música, né? É a coisa dos afetos, que eu acho muito interessante, né? Essa coisa que afeta. Quando a gente fez aqui os psicanalistas pela democracia, antes da eleição, eu acho que foi no segundo turno, que a gente foi pras ruas aqui, um grupo de psicanalistas, pra fazer aquela coisa do bolinho, e você tem que falar olho no olho. Eu acho que a música tem esse sentido também, né? Do afeto, de você conseguir segurar ali aonde... O que toca a pessoa, enfim. Posso... Deixa eu só, nisso que você falou, só falar uma coisa rapidinho aqui. Quando... Eu toquei na noite, pô, 20 anos, cara, sem parar, todo fim de semana. E toquei tudo isso. E claro que me emocionei com o Chico, com o Caetano, com o Gil, com o Marisamonte, enfim, com todo o cancioneiro brasileiro. Mas, quando a gente fez o pop-it, nesse contexto de golpe, aí... E aí... Aí mudou a minha... A minha percepção da canção até na noite, que eu continuo tocando, continuo me apresentando em alguns lugares, né? Mudou a minha percepção. Eu passei a me emocionar muito mais. Quer dizer, tem um dado aí que é impactante. Desculpa, Daphne, só para fazer um comentário. Imagina, foi ótimo o comentário. Deixa eu... Eu só leio aqui, o pessoal está dizendo que te adora, que te ama, que te admira. A Flávia Moraes, Quarteto Fantástico, muito bom para esta noite de domingo, depois desse final de semana com a entrevista emocionante do gigante presidente Lula. E a Maria Silva está dizendo que é funk, você é lindo, sabe maravilhoso, Ponte. Nossa! Nossa! Assim não, peraí. E o Fabiano está dizendo aqui que tem que ter o DVD dos Pockets na lojinha do 247. A gente vai dar essa sugestão para o Léo, né? E o Edu Goulart estamos representados com a força, coragem, a dialética e a inteligência desse pessoal todo. Nani, Andréia, Cunha e Daphne, vocês também nos inspiram. Obrigada, Edu Goulart. Edu Goulart é um cara que me inspira para caramba, sabia? Olha só, agora quem é a responsável pelo Gustavo Conde estar aqui hoje com a gente é a Nani, que também é artista, que também saca de afeto. Nani, boa noite. Boa noite, querida. Boa noite novamente, Andréia. Conde, queridíssimo, entrevistador mais fofo. Eita, que hoje eu vou ficar. Coisa linda. Você é o cara que mais merece piracemas. Tudo bem que você pede também, mas você leva, você pede, você leva. Piracemas de coraçãozinhos é mais que uma honra, é uma grande satisfação ter você aqui. Conde, vamos lá. você falou com humor, sobre o humor, você estudou humor. Eu vou primeiro fazer a pergunta mais difícil, depois eu vou relaxar e a minha segunda pergunta é mais light. A gente no teatro, alguns anos atrás, antes dessa meleca toda, a gente falava que às vezes era jogo duro fazer humor no Brasil, que concorrer com a política era muito difícil. Juro que a gente falava isso antes. Então, a minha pergunta, que eu acho meio complicada, seria, o humor é possível hoje, num país em que a parte séria virou um sanatório geral? como que a gente faz humor? E vou até usar o Zé de Abreu como exemplo. O Zé de Abreu, que é o outro lado, que é o ator e o humorista para fazer a paródia, ele lançou mão de mais elementos sérios vinculados ao real do que o próprio desgoverno que a gente tem aí. É punk a gente pensar isso. Então, como é que você vê a possibilidade do humor hoje no nosso país com essa realidade do nonsense no meio da sociedade do rinoceronte de eu mesmo, cara? Fala para a gente. Olha, a cena, sem dúvida nenhuma, é inédita, né? Acho que, por mais que eu tenha analisado historicamente significados do humor, percepções sobre o humor, questões específicas de cada região do mundo, humor judaico, humor americano, humor às regionalidades brasileiras, né? O humor, ele é uma reação da linguagem. Ele é o que permite e o que determina que a linguagem chega, que a linguagem seja aquilo que poucas pessoas conseguem enxergar, que é o infinito. O sentido é infinito. E o humor, justamente, é a fricção desses sentidos. Sempre que você tem humor, você tem ambiguidades latentes no enunciado, né? Na própria comédia do teatro e tudo mais. O Zé de Abreu também, ele entra muito forte nisso. E aí, eu acho que o humor tem também uma função política muito forte. Sempre teve. O bobo da corte, por exemplo, nas cortes europeias, ele tinha exatamente uma função de não deixar o poder subir a cabeça do rei. O rei tinha de ser ridicularizado periodicamente para ele sentir, para ele ficar mais próximo do povo, enfim. De maneira, naquele momento, ainda muito delicada, sutil, não como um sistema, um protocolo, assim. Mas a função do humor sempre foi chamar atenção para algo que está submerso no mundo dos sentidos. Então, são várias coisas. No Brasil, aconteceu um fato muito, um processo muito estranho com o humor. Que eu, aí, diria para vocês, o Rafinha Bastos, o CQC, que é um humor, que é aquele outro, também o Gentili, né? Aquilo não é propriamente humor. Ficou revestido de humor. Eles produziam preconceito e falavam que era humor. E isso confundiu a cabeça de muita gente. E foi um grande gatilho também para a explosão de fascismo que nós tivemos no Brasil. Então, o humor, ele é um modo de anunciar. Ele não pode ser determinado e, assim, você dá o sentido final do papel do humor na sociedade. Ele se metamorfoseia também o tempo todo. Agora, aí vou te respondendo diretamente sobre a questão que você me fez. É um assunto que rende muito, né? É possível humor hoje no Brasil? Eu acho que mais do que nunca. Eu acho que diante... É claro que é difícil porque o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, eles são basicamente sátiros. É curioso porque o sátiro não sabe o que é sátiro. Porque as coisas que o Bolsonaro diz são coisas de comediante. Se fosse comédia, seria maravilhoso. Ele é uma personagem de comédia, pastelão, né? Tudo que ele diz tem essa dimensão, só que tem a dimensão do trágico. Então, é complicado. Então, por exemplo, o que eu, enfim, preconizo para a minha espiritualidade, para a minha sanidade, é o humor inteligente. É tentar produzir alguma coisa no nível da sutileza, no nível dos links políticos, tentando lidar com esses sentidos, com os sentidos bacanas, com o Lula. O Lula... Você viu o bom humor do Lula na entrevista, Nani? Sensacional! Ele está... E aí, o bom humor dele, qual que é o significado? Significado de fortaleza, de fibra. Ele está de posse de todo o significado que ele tem para o Brasil. Ele está sabendo disso e por isso que ele pode ter um bom humor. Então, é um assunto bastante vasto. Mas eu acho que, por exemplo, o Aruera e o Latuf, que fazem as charges para o 247 agora também, jornalistas pela democracia, são absolutamente essenciais para a gente atravessar esse momento obscuro que nós estamos atravessando. O humor é essencial nesse sentido. Maravilha! Eu acho que ele é necessário, como você falou, e o pessoal está falando justamente nesse sentido aqui também. O Jota Camelo também, eu acho um grande chargista. Não sei se vocês... Bom, vocês já devem conhecer o Jota Camelo. Deixa eu ler aqui o chat. O Renato Canidia está falando, um bom exemplo são as charges do Aruera. O perfil aqui, eu, Lula da Silva? Oi, menino barbudo. Adoro suas análises sobre o poder da língua. Ajuda muito a entender o discurso sinuoso que permeia a palavra. E é isso. O pessoal dizendo que o humor é necessário. Deia, sua pergunta para Gustavo Corte. Então, só para puxar esse negócio do humor, você falou do Bobo da Corte, que eu acho que é fantástico a gente lembrar, até o papel político que ele tinha nesse reino. E nós temos uma tradição dentro do jornalismo que era a tradição, a história, historicamente, desde o Império, as charges, as charges políticas, você tinha muitas, as charges maravilhosas. você tinha os próprios jornais. E o Pasquim, que foi o grande elemento, a candidatura. Exatamente. Os jornais, por exemplo, eu acho que tem um texto que é maravilhoso, aquele do... Na verdade, está no Izaio Jacó, quando ele fala, quando o Machado de Assis está com uma dúvida tremenda, na verdade, o personagem, que ele não sabe se ele coloca confeitaria da República ou se ele coloca confeitaria do Império. E esse drama político, é porque era um drama político, porque, na verdade, você tinha uma estabilidade política, não sabendo se o Império permaneceria ou se a República, enfim, eles dariam um golpe e a República se implementaria. E ele fica naquele jogo, porque se eu coloco da República, os meus clientes do Império vão parar de vir. Mas se eu coloco do Império, eles vão me achar tão atrasados, os republicanos, eu vou perder a clientela. Mas tendo um teor muito forte politicamente. Então, eu acho que isso é relevante a gente levar em consideração. Por outro lado, e aí é o meu ponto de vista, não sei se você concorda, também foi no humor que eles utilizaram de maneira pensada romper toda uma lógica de políticas públicas que foram implementadas pelos anos PT. Então, por exemplo, política de cotas. Aí você tinha o CQC, que vinha aquele humor descompromissado com tudo, porque nós somos descompromissados, nossa ideia é um descompromisso e nós vamos fazer piadas racistas. aí vem o pânico, a mesma coisa, é um descompromisso, piadas racistas, piadas homofóbicas, piadas machistas e etc. E outros, o CQC, do CQC tem esse grupo todo, que tem o Gentili, tem o Rafinha Barros, enfim. E volta um humor que é pautado pela exposição do outro. E até puxando um pouco o que foi o que o Lula falou, eu não sei se é de uma forma jocosa aquela brincadeira, que é uma brincadeira, que na verdade ele mostrou que não é uma brincadeira, mas é uma constatação. O Lula está preso, babaca. E se você constatar, quem fala isso que é o próprio babaca, porque sabe que ele está preso. E como é que você vê? Porque o grande ponto é esse, nós usamos, eles usaram do humor para desfazer toda uma lógica social de respeitabilidade até, de olhar mais profundo, olhar mais profundo sobre as pessoas. Nós vemos, ainda somos um país que eminentemente é racista, porque vivemos num processo de escravidão, nós somos um país desigual, porque viemos numa estrutura de desigualdade que se manteve, anos e anos e séculos, até hoje. E mesmo assim, você vê, e aí no caso, agora o clã Bolsonaro usando isso de uma maneira desrespeitosa, quer dizer, a minha dúvida é, como é que você vê esse humor? E você acredita que esse humor mal usado politicamente ajudou a formar hoje esses jovens que veem o mito como um mito? Excelente questão, complexa, vamos por partes. Eu acho que nós não temos humor sendo produzido pelo bolsonarismo, aquilo ali é um simulacro de humor. Eu vou tentar explicar por quê. No caso do Lula, já que você lembrou, acho importante a gente destacar. Na verdade, o Lula é o concur até nisso, porque quando, porque o que ele faz não é propriamente é humor, é inteligência, mas ele devolve, dobrado, o enunciado para a Mônica Bergamo, no caso ali, que vocalizou essa questão. Lula está preso babaca, o que você acha sobre isso? Ele fala, eu estou preso, acho normal, agora não precisa chamar de babaca. Ele é uma coisa muito singela, mas que tem um efeito retórico e também no limite ali do humor, muito poderoso, muito poderoso. Isso, pouquíssimos comediantes conseguem fazer o que o Lula fez. Pouquíssimos. É muita competência, é o que a gente chama de competência discursiva. O cara tem, ele consegue pegar o enunciado e fazer o que ele quer com aquilo lá. Ele devolve assim para você com juros de coisa monetária na hora. Bom, eu acho que se enquadra um pouco aí no regime do humor. No caso do bolsonarismo, eles fingem essa coisa do gentilito, dizer que é humor, não, isso é desrespeito, isso é apologia ao crime, incitação, e aí eu tenho de lembrar que o humor sempre teve essa vertente da agressão. Isso está na estrutura do humor que é produzido, enfim, globalmente. É rebaixar o outro, é humilhar, né? Nós sabemos as piadas racistas que se contavam por aí, nós vemos as piadas que circulam pela internet, né? O corpus que eu utilizei para pesquisar no mestrado eram piadas de gaúchos, Truss, piadas de gaúchos, que o gaúcho aparece como gay, né? Que o gaúcho tem essa tradição de ser o machão, o cara que anda a cavalo com faca na mão e tudo mais, aquele universo todo masculino, e que na verdade ele é gay, na piada ele aparece gay, né? Então você tem um número de piadas dessa natureza de gaúchos que são grandes, mas elas estão caindo um pouco no esquecimento, por quê? Porque o mundo mudou, né? De uma certa maneira, você não pode mais tirar sarro das minorias, isso caracteriza um outro tipo, nós estamos mudando, não há por que ficar, dizer assim, ah, por isso que o bolsonarismo, Truss, ele está discutindo, aquele vídeo da menina lá, que o Bolsonaro postou no Twitter, ela se auto-identifica como fulana de tal politicamente incorreta, eles acham, eles entendem que eles fazem o politicamente incorreto, eles não fazem o politicamente incorreto, eles fazem a violação de direitos humanos, eles cometem crimes, né? O politicamente incorreto é uma outra coisa, e eles estão, é muito sedutor isso, né? O politicamente correto é tudo comportadinho, vamos ser politicamente incorreto, então acho que eles estão jogando, certamente, com o sentido, que tem um dispositivo que pode lembrar que está sendo produzido algum tipo de humor, mas é um simulacro, e isso realmente é muito complexo de combater, não é trivial, não é trivial, e é por isso que, acho que, agora nem tanto, mas a esquerda ficou imobilizada, ficou paralisada com esse dispositivo tão violento, tão truculento na dimensão da linguagem, então acho que é uma coisa que demanda muita análise, né? Eu gostaria muito de me debruçar sobre essas estruturas que eles vão soltando no governo Bolsonaro, supostamente de humor, que não é nada disso, quer dizer, eu já falei do CQC, do Gentili, acho que sintetiza um pouco o que está por trás desses dispositivos de linguagem do bolsonarismo. Eu acho, eu acho, me veio uma coisa agora na cabeça, não sei se você concorda, Conde, porque o Lacan fala que você vai contar o xixe para quem é da sua paróquia, né? Essa coisa que você falou que o Lula fez um comentário singelo quando ele disse, é, eu estou preso, eu estou preso, não precisava chamar os outros de babaca, né? Que é uma coisa engraçada, mas dessa maneira singela, como diria Lacan, ele está contando a piada para quem é da paróquia dele, então ele atinge um grande número de brasileiros, essa capacidade que o Lula tem de atingir um grande número de brasileiros, pela forma que ele fala, que é genial, né? Quer dizer, se você pegar uma, não sei, ele é genial pela singeleza, era isso que eu queria dizer, né? Essa coisa. né? Talvez seja assim, como ele trabalha o enunciado, não é simplesmente assim, uma equação semântica, é o tom, é o timing, ele devolve o que você falou, justamente. É muito complexo isso, não é? Eu disse para vocês, não é qualquer comediante que tem esse timing, né? Essa capacidade. O Lula é um grande improvisador, isso caracteriza uma inteligência descomunal, é fora do comum, realmente, né? Eu estudei várias coisas nesse sentido, a psicanálise tem muita coisa assim também, o próprio schist, né? Que é essa coisa da faísca, da inteligência e tudo mais, o Lula realmente é desproporcional nesse sentido, é por isso que ele está lá preso, porque é difícil combater um cara desse, mesmo com todos os veículos de comunicação juntos, mesmo com todo o ódio acumulado da elite brasileira junta, o Lula venceu e está vencendo mais uma batalha. É impressionante. A inteligência do Lula é algo realmente superior. Vou ler aqui, a Sônia Mourão, em fio, era excelente com as suas charges sensacionais, o pessoal lembrou da Laerte também, que eu acho sensacional, Laerte. Ione, este humor destrutivo não é humor, é canalíssimo, a fé é usar de uma forma distorcida da arte, e a Virgínia, Lula faz tão naturalmente todos os seus apontamentos brilhantes, Lula luz. Vamos lá, Nani. Vamos lá. Vai ter que ficar esperando mais um pouquinho a minha pergunta mais light, porque eu não vou poder deixar passar essa discussão, gente do céu, não dá. Bola quicando na minha frente, vamos lá. Conde, uma das coisas que eu tinha notado aqui era justamente a questão dos comunicadores de massa. Veja bem, eu já na década de 90, que a gente chamava de cultura trash, a gente apontava nos cursinhos, enfim, em alguns, nas universidades, etc., sobre o que estava acontecendo no jornalismo. No jornalismo, a gente observava a novelização do jornalismo, ou seja, o uso de recursos de linguagem ficcional para conteúdos jornalísticos, criando o que a gente pode resumir em sensacionalismo. E como isso é perverso, como isso acaba distorcendo a percepção do público, por exemplo, na questão da violência. Acho que o exemplo mais gritante é tudo que se trata de violência com sensacionalismo, que ajudou a eleger um mundaréu de gente ad eterno, não é? Os Bolsonaro não são os primeiros, eles também entram nessa questão, mas veja lá de trás. Inclusive, no rádio, os programas do Gil Gomes, na televisão, isso é mais fácil de acontecer por causa da imagem até, mais fácil do que o rádio. Muito bem, quando a gente começa a falar, o pessoal estava falando que a Globo está mal das pernas e, portanto, que talvez a gente realize o nosso sonho de um mundo sem Globo. Aí eu fiquei pensando, talvez o mundo sem Globo se torne um pesadelo ainda maior, porque ele pode ser pior do que o mundo com Globo, que é o mundo da Record, da Jovem Clã, do Gentile, que é uma irresponsabilidade absoluta desses comunicadores. eu concordo totalmente contigo quando você fala que aquilo não é humor. Me parece que é mais ou menos essa a diferença. Eles tentam fazer uma crítica política se utilizando de alguns elementos do humor para lacrar, para fazer sucesso, para atingir mais facilmente uma população que talvez não tenha tantos elementos de informação, porque o jornalismo dela é novelizado, etc., etc. Como é que você vê isso tudo? Como é que a gente pode... Eu vejo uma diferença muito grande, por exemplo, entre a arte do Gregório de Matos, do Enfio, do Ziraldo, que tem crítica política, mas a gente pode chamar realmente de arte, inclusive, pela sutileza que você falou do Lula e que eles têm também. Quando você pega um Gentile, esses caras, eles vão para o pessoal, é ataque pessoal, é agressividade pessoal, é bem bolsonarista mesmo. Como é que você vê? Você acha que é mais ou menos por aí, você tem uma visão diferente e como que a sociedade será que pode trabalhar com a responsabilização, com a responsabilidade social dos comunicadores de massa sem naturalmente cair na tal da censura? Como é que a gente sai dessa sinuca de bico? A cena, você fez uma análise praticamente completa aí na sua questão, muito interessante tudo o que você diz e implica em várias coisas, eu posso dar várias direções aqui na minha resposta. Acho que uma delas que eu pensei enquanto você dizia é que você falou dessa transmissão da violência, os datenas da televisão que exploram a violência, a vingança, o tempo todo, esses comunicadores sensacionalistas e tudo mais, eu acho que eles existiram desde sempre. Eu lembro do Gil Gomes, sim, então, aquela coisa, aquela coisa, eu imitava o Gil Gomes, eu imitava o Gil Gomes. Aliás, muita gente imitava, inclusive ele morreu há pouco tempo, até não sei se vocês sabem disso, eu vi uma notícia aí. Ele foi uma personagem folclórica do rádio brasileiro. Bom, mas perto do Datena, o Gil Gomes era quase que um delicado, era um outro momento também da nossa percepção dessa exploração da violência como produto de vingança, produto de ódio da sociedade e tudo mais. Eu acho que nós temos dois momentos distintos políticos, um momento que produziu o Lula, que era um momento de ter esperança e de pensar no trabalhador, de pensar no país. Naquele momento que o Lula foi eleito, em 2002, você tinha esses caras na TV, tinha todo mundo fazendo, mas era um pouco incipiente do ponto de vista da dimensão do Brasil. Então, o que estava em jogo ali? A população brasileira, a felicidade, o reencontro com a democracia, que também... A gente estava em democracia, mas o povo brasileiro não é idiota, ele sabe que era o mercado financeiro que estava dando as cartas nos governos Fernando Henrique Cardoso, e que tinha acabado de sair daquela situação estranha do Collor de Melo, do Itamar Franco, do impeachment, que era imediatamente depois do Sarney, que foi depois da redemocratização. Então, está tudo encadeado uma coisa na outra ali. Eu acho que o Lula representa justamente o ápice da nossa redemocratização. Então, foi um outro momento. Ora, o que aconteceu depois nos governos Dilma? Já no primeiro, indo para o segundo mandato da Dilma, você teve uma... Essa coisa foi potencializada, a massificação, aí você tem outros elementos que é muito complexo de analisar. Tem a internet, tem os haters, você vai adensando esse ódio basilar da sociedade, que são promovidos por falsos humoristas como o Danilo Gentili, como o CQC, como o Joaquim Abastos. Eles eram inteligentes, eu me lembro, eu acompanhava o trabalho deles. Agora, você não pode dissociar o trabalho de um profissional da comunicação do contexto político que cerca ele. Isso é básico. Você tem de ver, se você faz uma análise social e não só estética, e não só do ponto de vista da arte, você tem de analisar o que está no entorno. Eles exploram o sadismo das pessoas. Isso existe no humor, Nani. Isso é um mecanismo clássico do humor, só que tomou proporções em escala no Brasil. Eu ia dizer uma coisa, que é só para complementar. O humor, historicamente, sempre foi voltado contra o poder. O humor, ele tem essa função social de criticar o poder. O humor, o Pasquim, você pode pensar em tudo que foi produzido de humor, o próprio Chico Anísio, o Jô Soares, grandes humoristas brasileiros, Vasconcelos, é Vasconcelos. Você tinha, claro que você tinha em alguns momentos a ridicularização das personagens populares, mas, basicamente, o humor é para contestar o poder estabelecido. Ora, o que aconteceu com esse tipo de humor, falso humor, que eclodiu no Brasil nesses últimos anos? Eles se voltaram contra o empoderamento do povo. Tem gente que não gosta dessa palavra, mas eu acho que é interessante ainda. Se voltaram contra a ascensão, quer dizer, o pobre no aeroporto, o pobre na faculdade, o preto, ascendendo socialmente, e houve esse movimento dessa produção de humor, de ridicularizar esse momento de equalização social que o Brasil estava vivendo. E aí, deu um curto-circuito. Acendeu justamente a vingança, a violência, o ódio. Foi um grande motor do ódio que nós tivemos aqui. Então, você vai pensar assim, puxa, mas o humor é uma coisa bacana, é uma coisa importante, mas o humor, se você, defina o que é o humor, primeiro, tem de definir o que é o humor. Você definiu, eu acho que esse, como especialista nessa área, eu diria que o que esses, essas personagens produzem, não é o humor, é uma outra coisa. Perfeito, perfeita análise. O Conde, eu me lembro muito quando era criança, tinha um programa do Jô Soares, que ele tinha um quadro que era um cara que estava em coma, e ele acordava, de repente, num coma, assim, de 20 anos, eu não sei se vocês lembram disso, e aí ele falava assim, o quê? O Bolsonaro disse que tem que acabar com a sociologia? Tira o tubo, tira o tubo, que era o tubo de oxigênio lá, que alimentava ele, sei lá, né? Eu me lembro, toda vez que o Bolsonaro fala uma besteira, eu falo assim, não, gente, tira o tubo, porque eu quero voltar para o coma. Maravilhosa essa lembrança, Jô Soares, genial, eu adoro Jô Soares, esse faz um humor inteligente, realmente. Mesmo uma das entrevistas dele teve aquela coisa, de algumas pessoas se aclamarem, do egocentrismo dele, tudo mais, acho besteira. acho que ele é um grande gênio do humor, do teatro, ele é um escritor também, e ele ainda é da geração que pertencia a essa geração que produziu um humor, digamos assim, de qualidade, inteligente, corrosivo, provocador, mas como você disse, tira o tubo, né? Nunca antes, na história desse país, a gente precisou tanto tirar o tubo, né? Gdafne. vontade de entrar num coma agora, passar 20 anos sem coma, só me acordem daqui a 20 anos, por favor. Você se lembra, quando caiu o Muro de Berlim, o cinema do leste europeu produziu vários filmes nessa pegada, da família que fez o Rio de Janeiro e não soube que acabou o comunismo, e depois ela acaba e levanta e fala, nossa, mas está aqui, e acho que o Brasil pode ser isso agora, quer dizer, sendo o bolsonarismo, a pessoa fica lá no tubo, fica em coma, de repente acorda e acabou esse pesadelo todo. Seria um sonho, né? Maravilhoso. Gente, vamos compartilhar a live aí para a gente ter mais alcance, se inscrevam aí no sininho, Deia, é a tua vez. Aê! Eu fiquei assim pensando no humor, com vocês falando, eu me lembrei de personagens como o Chico Anísio, ele tinha um que é fundamental, além do Bento Carneiro, que é hilário, pela síntese do que era o brasileiro na percepção dos anos 90, mas uma coisa que me chamou muita atenção, é isso que eu queria levantar, é que durante o golpe que vinha com a Dilma, a imprensa, e aí no caso a TV Globo, e as outras emissoras, mas a TV Globo, ela começou a fazer muita coisa para legitimar uma narrativa, e a partir dessa narrativa, ela ia impor ali a sua narrativa. A primeira coisa que me chamou muita atenção foi aquele documento, um seriado que eles fizeram sobre a ditadura militar, pegando a partir de 70, agora não me lembro o nome, e até, e ele fazia uma trajetória que ia de 70 até 2000 e pouco, 2015, 16. E aquilo tudo acontecendo, e eles tomando para si uma narrativa da interpretação deles, do que era um golpe, o processo de impeachment é analisado como, de golpe é analisado como um processo de impeachment legítimo até, e etc. E por outro lado, você tinha o humor da Globo também, perto das manifestações em que eles tiravam onda, no caso aquele Maurício Adnet, Marcelo Adnet, Adnet, aquele Adnet, o Adnet, que ele tirava uma onda dos manifestantes, dos militantes, e como nós estávamos indignados com tudo o que estava acontecendo, então tirando da própria militância a voz de indignação. Então mesmo que o humor, ele tem esse papel político de você escraxar aquele seu, quem determina o poder, ele também é usado numa lógica de poder para impor a sua narrativa. E eu acho que a Rede Globo, nesse sentido, ela fez isso durante muito tempo, claro que, e sempre dentro do acordo político e econômico que eles querem definir o Brasil. E ao mesmo tempo que veio o humor, veio o ódio. Pode falar, fala. Não, não, eu só ia complementar, porque depois eu te levou, essa coisa do humor. O humor é uma linguagem que serve ao bem e ao mal, se você quiser colocar nesses termos. Você tem toda razão. Você pode ter um veículo macro que abduza um humorista. Eu acho o Adnet muito bacana, o Adnet interessante, acho que ele é fora da curva. mas a gente fala também na questão do humor popular, aquele humor que brota na sociedade e que depois ele se consagra em alguns nichos de comunicação. Desculpa, só fazer esse comentário. Não, não. Mas a partir desse humor veio também o ódio. E acho que é um pouco isso que eu quero falar. E vou puxar um pouco da narrativa, da fala do Lula. E que é muito difícil a gente lidar com ódio. Nós estamos hoje numa sociedade dividida, hoje o Brasil é um país dividido, hoje é um país que... Ele também nunca foi esse paraíso, não. Na verdade, nós temos uma narrativa, uma imposição de uma narrativa que nos fez acreditar na inteligência brasileira da década de 30, montando ali, pensando nesse Brasil. Quem era o Brasil? Então, o Brasil é o Brasil do homem cordial, de Sérgio Buarque de Holanda, é o Brasil da democracia racial, de Humberto Freire, é um Brasil econômico. Eu gosto muito da análise de Caio Prado Júnior, que vê economicamente esse país. Mas estão tentando identificar quem é o Brasil, em termos de povo, de cultura, de sociedade, ainda é uma narrativa muito forte. E, nesse sentido, o ódio, ele carrega uma percepção da elite. A elite traz essa lógica do ódio. E um ódio que se explodiu de uma maneira absurda a partir de 2013. Eu acho que a partir de 2013, quando tomaram a narrativa, quando tomaram a Globo, no caso, as grandes emissoras de TV, quando tomaram a narrativa daquelas manifestações para si, e a partir dali usou a corrupção como grande problema, começou a transferir um problema que era muito maior do que você identificar apenas um partido político como um grande problema do país, como o caso do PT, a partir dali você tem uma incidência de ódio muito forte. E na entrevista do Lula, ele fala sobre isso, ele fala desse ódio, ele fala, inclusive, que ele tenta transformar esse ódio, porque é uma carga de ódio muito forte, em outros sentimentos, em outras coisas. E a partir dali, eu entendi dessa forma, produzir e viver muito mais. Mas é um ódio que passou de uma base racional para uma base irracional. Ao ponto de quando você, nós vimos ele ir para a cadeia, ao ponto de quando morreu o irmão dele, ao ponto de quando morreu a esposa dele, ao ponto de quando morreu o neto dele, a sociedade se mostrar extremamente violenta. Então, puxando do amor ao ódio, o que você... Como é que a gente pode tentar ver que saída tem esse país? Primeira coisa, Truss, eu acho que a entrevista do Lula trouxe... Ela foi... O Atush diz que é a entrevista mais importante da história do Brasil. e eu concordo com ele. Ela traz, de novo, em primeiro lugar, autoestima para as pessoas. Eu senti isso nas redes. Você sabe que eu sou bicho de rede, né? Eu fico lá percebendo tudo o que está acontecendo. No Twitter, a gente percebeu isso e tudo mais. E daqui a pouco vai sair os dados do Google Analytics, dos especialistas, o que aconteceu na rede com a entrevista do Lula. A gente vai saber. E ele recoloca também o afeto. O Lula, sempre que ele aparece, reaparece o amor, reaparece o afeto. Então, isso é um dado. O outro dado é que esse ódio que foi dirigido ao Lula por conta da morte do neto, do irmão, da esposa, que nós testemunhamos e sofremos muito com tudo isso, ele se chamou atenção, porque ele é absolutamente absurdo. Ele é absolutamente... Mas não é naquela escala, quer dizer, não é a maioria das pessoas. Teve um estudo, teve um estudo de um especialista, que agora não me lembro mais, que ele analisou as redes quando morreu o neto do Lula, o Arthur, para ponderar sobre quem estava produzindo ódio contra o Lula e quem estava sendo solidário. e ele chegou à conclusão, a grande maioria, acho que era mais de 80%, era solidário ao Lula nas redes sociais. Então, tem... Mas aí você tem razão de chamar a atenção, porque esse dado é o dado que aparece, que é o que veio acontecendo com o Brasil. Quer dizer, o Bolsonaro, ele tinha minoria, um deputado, pé de chinelo do baixo clero, sempre foi. Agora, começou... A imprensa começou a dar atenção para ele e a classe política, por consequência, por ódio ao PT, represado, que daí não era nenhum ódio, aquela coisa de impossível de se vencer o PT. Quando a Dilma ganhou, a senha foi dada. Realmente, falou, nossa senhora, a Dilma vai ganhar, o Lula volta, vai ficar mais oito anos, vão ser quase 30 anos de poder do PT. Eles não aceitaram isso, porque eles sabiam que ia ser impossível vencer o Lula em 2018. Isso foi claríssimo quando aconteceu a sabotagem contra a Dilma Rousseff feita pelo OES, pelo Eduardo Cunha, por todo aquele grupo lá de golpistas de Brasília. Bom, e aí, eu acho que, como é que a gente pondera sobre isso? Eu acho que o Lula está certo, ele tem de insistir, tem de fazer a lição de casa, toda a esquerda. A Glaise Hoffman também é uma grande, ela tem independência, o Haddad, eles têm o pensamento próprio e eles estão fazendo a política. É o que resta. não pode inventar a roda, tem de fazer o que o PT sempre fez. Eu acho que nós também, do segmento democrático, profissionais do jornalismo, seja quem for, nós temos de insistir nessa tecla. Mas com assertividade, sem abaixar a cabeça. Esse que é o ponto que o Lula coloca. Quer dizer, amor sim, querido, mas não vem para cima de mim, não, que eu dou a voadora no seu peito. É mais ou menos isso. Então, amor é isso também, é você ter amor à sua própria dignidade. Porque quem tem amor à própria dignidade não vai deixar alguém chegar e te esmagar. A gente pode recorrer aos preceitos bíblicos e tudo mais de dar outra face, mas isso tem algumas nuances que a gente pode tratar, a gente pode modalizar em cima do próprio texto sagrado e tudo mais. Então, eu acho que nós estamos... E uma coisa, que eu não quero, enfim, contemplar tudo nessa resposta de você, mas aí teve uma outra questão que apareceu que era sobre isso também, que é de estigmatizar o PT. A Daphne que falou, como a Alemanha nazista fez com os judeus, por exemplo, se estigmatiza de uma maneira e promove a violência, que é o que o Bolsonaro fez ontem divulgando aquele vídeo da professora. Causou pânico. A docência está em pânico agora no Brasil depois daquilo lá. Mas o mais impressionante que é interessante da gente pensar, sobretudo depois da entrevista do Lula, é que eles não conseguiram derrotar. O PT continua sendo forte, querido. Então, o Lula está fortíssimo. Então, não conseguiu... E daí o que acontece? Toma o efeito contrário. Eles ficam mais fortes. Evidentemente, nós vamos ter que esperar um pouco a história porque as instituições ficaram contaminadas. mas, basicamente... Então, eu acho que cedo ou tarde o amor volta a prevalecer. Eu acho que o ódio já está sendo empurrado um pouco para a lixeira. Entendeu? Mas eles me dizem que eu sou otimista, né? Sensacional, Gustavo Conde. Estamos aqui com Gustavo Conde, linguista e editor da TV 247 e apresentador do canal do Conde. Eu estou aqui com uns comentários dos tons do nosso público para ler. Claro que eu já perdi, porque eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Essa dá, que beleza. Achei. É por isso que eu gosto desse canal maravilhoso. O que é? O que eles estão... Eu estou acompanhando a transmissão aqui. O Laranja Acima de Tudo. Adoro esse perfil. O Laranja Acima de Tudo. Falar mal do Lula e do PT paga bem. A Flávia Moraes e a Sumaya lembram que o nome do filme que você estava lembrando, que eu vi, adorei esse filme, é Adeus, Lênin. Muito engraçado. A Silvana Carrizo, Edu Goulart, com certeza, eles saíram do esgoto, quebraram o pacto da sociedade democrática, falando... Na verdade, eu ia ler o comentário de baixo, mas esse foi bom também. Do Edu Goulart, falando do Charlie Hebdo, quando foi atacado, que também era um semanário de humor, e que os caras falavam tanta besteira que acabaram levando um troco bem feio, e foi horrível aquilo, mas, enfim, a gente não apoia... Pois é, pois é. Não apoia esse tipo de coisa. Nani Pérez, nossa artista. Ah, gente, a Daphne não falou, eu tenho que falar, o povo está falando que o presidente lá da Espanha... Esqueci, esqueci. É, não, eu tenho que falar isso, porque eu e a Andrea comentamos isso no Boa Noite, a gente cheia de dedos, com cautela, para falar da influência do Lula na eleição da Espanha. Déia, você viu nos comentários que o presidente, todo o comitê lá, comemorando, com faixa de Lula livre, com mascarinha do Lula, a coisa mais linda. Não, gente, eu só posso falar uma coisa, o Chomsky, vocês viram a manchete do 247 agora há pouco, o Chomsky viu a entrevista do Lula e disse assim, parabéns, você vai ser libertado em breve. O Dino disse que o Lula pode ser libertado, ele teria de ser libertado imediatamente, então eu acho essa eleição da Espanha é sensacional, né? Então, a gente está no momento, você vê que o Lula traz muita luz, né, para a gente. Vai, Nani, desculpa. Não, imagina, acho que a gente fica empolgado e quer falar mesmo, não adianta, é uma coisa muito boa, porque a gente às vezes não tem a percepção de como chega do outro lado, né, Conde? Foi isso que a gente falou, eu e a Andréia, que a gente é suspeita para falar, inclusive, pelo envolvimento emocional aqui. E já que a gente está falando em envolvimento emocional, e eu até perdi o gancho do que eu ia falar aqui com essa história, mas agora vamos chegar na parte mais gostosa. A gente falou de subjetividade, Daphne falou de subjetividade, você falou de humor, eu falei da novelização, que eu acho perigosa, essa confusão entre o discurso que é ficcional e tem o seu espaço, o seu lugar no imaginário, e ele é muito importante para a civilização humana e para o ser humano, o indivíduo, e em relação ao jornalismo, que é outra história, e agora eu quero falar de ficção mesmo. Então, vamos lá. No cinema, na música, a gente já meio que sabe os seus gostos, suas preferências, a gente te acompanha, o público teu te acompanha. Então, vamos lá. Suas preferências na literatura e nas outras artes que você queira falar, suas referências, por que essas preferências, e um pouquinho mais do que você começou a falar lá no começo, de por que a arte, como é que a arte te toca, como é que a arte te move, por que mexer com a subjetividade faz a tua cabeça, por que isso é tão importante para o ser humano, na tua visão, na visão do conde. Olha, a arte é essencial, é a ligação que a gente tem. Comigo funciona com a questão sagrada, transcendental, tem uma relação de sagrado com a literatura. Então, vai ler Shakespeare, é extremamente, é um processo que te purifica, que muda a tua visão das coisas, só pelo discurso, nem tanto pelo tema, pela temática, e daí entra também a dimensão da linguagem. Então, para a resistência, para você compreender o mundo, para você sentir o mundo, para você se encantar com as coisas delicadas, você precisa ter a dimensão da arte. A arte é a possibilidade infinita da linguagem. Esse é o ponto. E tem a ver um pouco com o humor também, com a possibilidade de você ficcionar. Você está dizendo, acho que é legal quando você fala de tirar a ficcionalidade da dicção jornalística que promove um outro tipo de percepção de uma realidade que nós estejamos vivendo. A ficcionalidade que você diz, acho que é um pouco isso que você faz, não sei se eu entendi direito, que você coloca, mas dessas narrativas policiais que vão tomando conta de todo o tecido do noticiário, da informação, fica uma coisa muito truncada. Mas, de qualquer maneira, respondendo a questão sobre a arte, importantíssima para mim, vital, sem arte não existe possibilidade nem de anunciar para mim. É uma coisa muito profunda, visceral. E aí, acho que eu vou falar, vou elencar aqui algumas coisas que eu consumo demais. Cinema, por exemplo, eu sou, tem assim, tem uns 100 gigas, acho que nem é tanto, de filmes baixados na internet, que eu assisto sempre, gosto muito do Stanley Kubrick, que é o grande diretor, o D'Allen, Clint Eastwood, o Martin Scorsese, Pedro Amodovar, Fellini, Peter Greenaway, eu sou fanático por cinema. E assisto exaustivamente, às vezes, a mesmo filme, por exemplo, Cantando na Chuva, eu assisto todo ano. É obrigatório assistir, o Cantando na Chuva para ver o Gene Kelly, enfim, toda aquela cena, aquela cena que você nasce de novo toda vez que assiste o filme. Então, o cinema é importante. Literatura, eu tenho as minhas predileções, eu sou, adoro literatura russa, Dostoyevsky, Tolstói, são referências máximas, assim, para mim. Dostoyevsky é a fonte de toda possível percepção, mesmo da cena política e da cena filosófica, está tudo ali, Crime e Castigo, O Homem do Subsolo, são obras máximas, Dostoyevsky, eu tenho a coleção dele inteira, que saiu no Brasil, traduzida, os tradutores brasileiros são muito bons, Boris Schneiderman e o Paulo Pizerra. Eu tenho umas manias, gosto de James Joyce, que é considerado um grande, o maior escritor, só que é um cara meio impenetrável, e aí, quando eu fui acometido, eu fui a... esse discurso da impenetrabilidade do Joyce mexeu comigo. Aí eu falei, não, eu vou ler e vou entender o Ulisses e o Finnegan's Wake. E eu fui às últimas consequências, comprei os livros e fiquei lá lendo, deu trabalho danado, mas eu senti o que estava ali naquelas obras, minimamente, consegui sentir a dimensão do James Joyce. No Brasil, Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade, totalmente. e na música, pô, tem muita coisa, Nani. assim a gente vai gastar toda a entrevista só falando. Não é muita coisa na música, deixa a música para uma outra entrevista, senão eu vou gastar tudo aqui, vou deixar a gente de fora. Eu adoro o diálogo. Mas pode falar, essa parte é boa demais, falar de arte é bom demais e a gente está sentindo falta também, a gente fala muito de realidade, a realidade está dura e a arte é tão importante para a gente sobreviver a essa realidade, sublimar a realidade para voltar para ela com outros olhos, né? E aí a gente vê essa guerra do governo contra a ciência, contra a arte, né? Está justamente nessa corda bamba, nesse meio fio e que torna a arte mais importante. E eu acho, viu, Nani, que a arte, ela resiste e ela, como na ditadura militar, ela vai, nesse momento do bolsonarismo, ela já está, ela já está sendo impregnada de muito sentido, porque quando você tem um poder opressor como o bolsonarismo, como foi a ditadura militar também, mas agora é de uma maneira, inclusive, mais complexa e mais terrível, porque é uma aniquilação da linguagem, a arte, o brasileiro é criativo e ele vai encontrar a maneira de se desvencilhar disso, evidentemente, né? Nós temos aí uma paralisia política, mas no mundo artístico as coisas estão acontecendo, né? É silencioso... Eu quero fazer uma citação nesse sentido, Conde, porque durante muitos anos, durante esses últimos anos, eu ficava me perguntando, meu Deus do céu, cadê a nossa classe? Cadê a classe artística? Cadê o teatro, que sempre foi tão vivo e tão resistente nesses momentos? Ele está calado, ele está em silêncio, mas eu posso te dizer que, assim, talvez ele não tenha vindo de onde a gente esperava, mas o protesto já veio, já está aí, está em muitos grupos que talvez fossem menos famosos, com artistas menos renomados, etc., mas está vívido aí, e a gente tem o grande, Zé Celso, com roda-viva no Teatro Oficina, que é um expoente máximo do nosso teatro, um dos grandes de todos os tempos, que está nesse protesto, sim. Então, às vezes, parece que as coisas não estão acontecendo, mas você tem razão, está aí, e, de repente, você começa a olhar para um lado e vê, aí você vira, opa, também tem ali e também tem ali, daqui a pouco isso aqui vai estar pululando. Concordo contigo. Nani, eu não sei se você viu, mas saiu uma notícia sobre a ascensão do meme à dimensão de arte. Tem uma exposição de memes, acho que em Londres. Memes de internet. O meme é uma arte. E o Brasil é bom nele, hein? O Brasil é bom nele. E o Brasil, na produção de meme, é uma coisa absolutamente inacreditável. Então, nós estamos construindo uma resistência muito forte a tudo isso. está acontecendo. Agora, veja, está sendo até rápido. Eu estou achando que, eu achei que o Bolsonaro ia demorar mais para derreter. Ele está derretendo já, está praticamente derretido. O bolsonarismo também. Estão lá com os artifícios dele de sempre e tudo mais, mas o processo está, ele está em andamento. Nós vamos ver, a sociedade brasileira vai resistir e nós, que estamos aqui na frente de batalha, como a maioria do povo brasileiro, na verdade, está nesse front, que nós estamos aqui de luta pela democracia. Vai ser gostoso, não vai? Quando tudo funcionar, porra, vai ser, vai ser, é tiro-tubo, né? Tiro-tubo, como diz a Daphne, né? Tiro-tubo. O pessoal lembrou daquele quero que pobre se exploda. Era muito bom também. Quero que pobre se exploda. Outros tempos, né? Outros tempos. Então, veja, a gente vai, eu fiz um pequeno post hoje que é o seguinte, o Lula, ele está sendo fortalecido por esse processo de perseguição insano da Lava Jato e todos nós também, que estamos testemunhando isso, estamos juntos com o Lula, com o Lula livre já, também vamos sair fortalecidos de tudo. Tem que pensar nisso, que é a autoestima que a gente tem que ter. Eu acho. Sensacional, o Gustavo Conde aqui com a gente. Gente, olha, já que é para falar de teatro e de cinema, eu queria, porque vocês estavam falando aí, eu estava pensando no que eu, eu vi um espetáculo agora, há pouco tempo, talvez menos de um mês, chamado Elza, o espetáculo. Super politizado, vale a pena. Quando chegar na cidade vocês assistam. É um espetáculo que tem várias Elza e Soares. Todas as atrizes são Elza e Soares. é genial para falar sobre o racismo no Brasil, para falar sobre o movimento político que a gente está vivendo hoje também. Inclusive, teve grito de Lula livre na plateia, foi muito legal. E falar para vocês que eu adoro os filmes do Ken Loach, vocês não falaram aí, eu adoro, adoro, o filme que eu mais gosto da minha vida é o Terra e Liberdade. E aí, falando de Terra e Liberdade, e a Andréia, ou a Nani, já não sei mais, porque às vezes eu confundo essas duas, falou, o que fazer agora? Gente, o que fazer agora? Terra e Liberdade, vamos lá, vamos para a rua, vamos lutar, vamos arregaçar as mangas, porque como o Kondi falou, está fácil, entendeu? Os ventos estão virando para a esquerda, não acabaram com o PT, não acabaram com o Lula prendendo o Lula. O Lula ontem, ontem não, sexta-feira, deu um show, entendeu? O Lula só de dar tchauzinho no velório, no enterro do Arthur, ele já causou uma comoção, o Lula é gigante. Então, assim, para a gente, está ficando melhor, vamos aproveitar o momento e vamos fazer alguma coisa. Eu queria só ler aqui os comentários, e aí, passar para você de novo, Kondi, porque acho que a gente já está, infelizmente, chegando ao fim, mas você não vai fugir da gente, não, a gente vai te pegar aí, vai te amarrar, entendeu? E você vai voltar. É maravilhoso. Ó, eu quero falar, hein? Eu quero falar sobre... Ah, você vai falar e muito! Então, fala. Eu não vou nem ler comentário. Fala, fala. Desculpa, gente. Primeira coisa, primeira coisa. Eu estou, assim, é tão bom, né, conversar com vocês, vocês têm uma química, vocês têm uma coisa, vocês são importantes para a cena desse jornalismo independente que está acontecendo nesse momento, que está protagonizando esse momento. E aí, eu queria, eu acho que, assim, a gente podia fazer mais vezes esse programa, os quatro, essa coisa. Eu achei que, eu curti muito, eu gostei muito dessa... Acho que... Vai chamar Os Fantásticos, Os Quartos Fantásticos. Os Quartos Fantásticos, alguma coisa assim, humildemente, humildemente, Quartos Fantásticos. Porque eu acho que precisa um pouco, tem essa coisa, vivacidade, cada um tem uma característica que é muito gostosa. Essa é uma coisa. A outra coisa que eu queria sugerir para vocês e dizer, assim, do canal de vocês que eu acho lindo, que é o Yara Zipaguso. Vocês têm um poder muito grande de comunicação, de qualidade, de análise. E eu acho que vocês fazem o canal crescer, passar o meu canal rapidamente. Assim, o 247. Como? Eu quero pedir isso para vocês, sugerir junto com o público aí que pode comentar também. Eu acho que vocês tinham de fazer lives. Eu acho que... Eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim, eu tenho de falar isso para elas. Porque isso é muito forte para hoje, para a comunicação. A live, ela é um gênero. Ela é diferente. É uma coisa solo. É uma coisa que você está direto com o teu leitor, o teu internauta. E você se comunica diretamente com todos eles. é muito poderoso. Então, eu acho que vocês, dentro de todas essas características que vocês têm, o Yaras Ipagus tem de ter isso. Quer dizer, todas fazem, cada uma faz a sua live. Vocês podiam conversar sobre isso depois. Eu estou dizendo aqui com vocês, eu acho bacana a gente falar isso porque tem muita gente que está assistindo a gente que também quer ter o seu canal, que também quer, enfim, produzir as suas análises. E eu acho que o caminho é esse agora de massificar isso também. Então, essa é uma coisa. e outra, mas temos outras, outras coisas para conversar depois com música que eu queria tratar com vocês, fazer música junto com o canal de vocês, vocês escolhem a música e o Conde vai lá e toca, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Mas para a gente ficar realmente em sinergia. Eu sinto vocês, eu entrevistei vocês três porque eu, enfim, passa pela admiração, mas passa pela importância de vocês também. e foi muito bacana. Então, acho que a gente precisa continuar nessa tocada. Realmente, é um prazer, as coisas vão fluindo, as ideias vão aparecendo e a minha... O que vocês acham? Dafne, fala para mim, você não falou nada sobre isso ainda. Eu acho genial essa ideia. Eu acho que a gente tem que fazer as lives, sim. Eu acho que é importante porque isso aqui, para mim, eu acho que para as meninas também é uma forma de militância. Qual é a minha missão aqui? Quando eu falo assim, gente, vamos embora, vamos para a rua, vejam o espetáculo Elza. Isso para mim é militância, sabe? A coisa mais importante para mim na minha vida agora, eu tenho um emprego e, aliás, eu tenho vários empregos, não tenho um só, não. E, assim, são meu ganha-pão, mas isso aqui, para mim, é a coisa mais importante que é... Está passando o que eu penso e isso eu sou muito agradecida ao Leonardo Tucci que falou, fala que você tem jeito. Porque eu... E aí, na hora, eu fiquei assim, eu não tenho jeito, meu Deus, eu sou super tímida, eu não tenho jeito, né? Eu estava numa outra vibe de psicanálise, de escutar, de ficar naquele lugar da escuta e não da fala. Assim, gente, olha a oportunidade aí e como que a gente diz não para uma possibilidade de fala, né? E aí, eu comecei essa coisa. Eu acho que o mais importante aqui é justamente aproveitar esse espaço e essa ideia é genial, eu acho que a gente vai fazer sim. Eu acho que a gente tem que fazer mais coisas juntos, nós, porque eu acho que a gente tem uma super química, nós quatro aqui. Acho que você e a Nani tem uma coisa legal que une vocês, que é a arte. Eu e a Andréia, a gente tem uma coisa que une muita gente, que é essa coisa da militância, né? Não que vocês não tenham, também vocês têm, mas vocês têm essa coisa que liga vocês, a arte. Eu canto também, eu vi, você viu eu cantando aqui? Eu sei que eu canto péssimo, agora me aguentem, entendeu? Muito bom. Eu canto também, não tem problema, não é tudo isso, mas dá para cantar. Gente, eu preciso falar aqui, o Fabiano Franca falou que a gente tem que discutir obras literárias, mais uma vez. E sobre o Quarteto Fantástico, eu queria falar uma coisa, que assim, o senhor Leonardo Atute é demais, né? Porque o Léo juntou a gente mais do que a gente talvez tivesse se juntado sozinhos, não só porque ele trouxe o Conde a partir da Gisele, porque ele trouxe a gente para o canal, mas porque ele botou a gente junto lá no encontro e a química foi realmente acima das expectativas, né? Isso é muito bacana. Depois o Conde chamou a gente para as entrevistas no canal e, gente, vocês não têm noção do que é ser entrevistado pelo Conde. É bom demais, ele é um senhor entrevistador. ele é muito bom no que ele faz ali nas entrevistas. Todas nós ficamos encantadas, é bom demais, dá vontade de não acabar nunca mais, né? Então, não sei nem o que ele vai achar da gente estar desse lado, porque dá até medo de tão bom que ele é. Não, vocês são sensacionais. Deixa eu falar uma coisa que é bacana. Quando a gente, aí vocês, a gente conversou isso, não sei se a gente conversou lá no evento, mas teve um momento que eu estava preparando a Glaze Hoffman para fazer uma entrevista. Vocês lembram, porque daí a gente estava junto nessa, né? Aí, eu falei para a Gisele, a Gisele falou, nossa, seria legal, né, se o Curelas entrevistasse. Na hora, eu fiz essa ponte com a Glaze Hoffman e a gente fez as duas entrevistas naquele dia. Mas, assim, por que eu fiz isso? Porque a questão, sobretudo da mulher, mas da gente, essa coisa, o tesão de trabalhar numa sinergia como o 247, você pode estar junto das pessoas e, sabe, e dividir suas vitórias e produzir e avançar. Esse é o grande lance. E aí, eu ia falar para você o seguinte, tem que entrevistar o Leonardo Atucha agora também. Eu vou cobrar a entrevista do Leonardo. O Léo. Muito boa ideia. Muito, Léo. Ó, o Léo, eu vou falar para ele, porque ser entrevistado por vocês é uma delícia. O que vocês falaram de mim, eu não sei, não. Mas, por vocês, é legal. Vai ter fila para ser entrevistada por vocês daqui a pouco. Vocês vão ver só. Muito bom. É muito bom. O Lula é um, né? O Lula é um que vai sair, né, daqui a pouco, pode ser até amanhã, né? A primeira entrevista que ele vai dar, tenho certeza que vai ser para vocês. Nossa! Nossa! Você não fala isso para mim, não. Não fala isso. Ele vai ter um, vai desmaiar. Eu não pego, eu vou ter um remédio, uma medicação, porque eu não vou dar conta, cara. Eu não vou dar conta. Eu não sei quem foi. Acho que foi você que estava falando com o Léo, falando que agora o 247 vai entrar na fila para entrevistar. E ele citou o Mauro Lopes, aquele fofo do Mauro Lopes. Gente, imagina se o Lula fala que eu queria que as mulheres do Porela tivessem... Eu morro, eu vou cair dura, vocês vão ter que ir sozinhas, meninas, porque eu vou ter morrido ali. eu posso ficar ali pertinho do Conde entrevistando, eu já fico feliz, não tem problema, viu? Eu já fico feliz só de ficar ouvindo o Lula de qualquer jeito. Aliás, falaram aqui, o José falou que se tem alguém que merece entrevistar o Lula, esse alguém é o Conde, o amor que ele mostra pelo Lula, lindinho. Deixa eu só ler, fala, André. Não, não, eu só ia falar da minha paralisia, porque eu já fiquei atrás do Lula numa das minhas militâncias e aí eu cheguei muito atrás dele. E aí eu parei, Conde, eu travei, eu travei e fiquei assim, gente, é o presidente da república, é o Lula, é o Lula. Aí eu olhei o cabelo branco, eu olhei a nuca, eu pensei assim, gente, eu podia até passar a mão nele, mas eu não posso fazer isso porque é o presidente da república, entendeu? Mas assim, é uma brincadeira. Ah, eu peguei no braço dele no lançamento do livro, sim, ele não escapou de mim, André. Mas então, mas assim, só para fechar, entrevistá-lo me deixaria, o que é isso? só de receber aquela carta, aquele bilhete que a gente recebeu, eu já fiquei, e aquilo tem me mudado, tem me feito pensar muito porque deu o tom da responsabilidade do que a gente faz aqui. Eu acho que é um pouco isso. Não é à toa, não foi qualquer carta, eu levantei, e foi muito engraçado porque no dia da segunda carta, eu estava no chat do Léo ao quadrado, acho que era, e todo mundo dando, nossa, parabéns, mais uma carta, e falei, gente, eu não tinha visto a carta ainda, e a Ângela, me lembro da Ângela Sadocchi falando, poxa, mas a carta, eu falei, gente, mas poxa, acho que faz tempo que eu não venho no Léo ao quadrado porque eles estão falando da outra carta, e aí eu entrei no Face e olhei a carta, e eu fiquei num estado que eu não conseguia sentar, eu não conseguia andar, eu não conseguia levantar, eu não conseguia, eu só falava para o meu marido, eu falei assim, e eu ficava assim, e não vinha a palavra, né, do tamanho da responsabilidade que a gente tem, eu acho que é isso, é trocar tudo isso que a gente tem feito, essa oportunidade que você falou que o Léo nos deu, e cada dia que eu acordo é pensar numa forma da gente militar, seja aqui, seja fora, para tentar tirá-lo desse lugar mesmo, eu já acho que ele deveria estar fora há muito tempo, nossa, mesmo que sobre a centésima pergunta, se for nossa, Conde, está massa demais, entendeu, não é, nem que nós temos que, é porque, mas acho que mais do que perguntar, eu acho que eu queria agradecer, É isso, eu queria agradecer, porque, de certa forma, o que nos coloca aqui também é essa militância e é o Lula, que eu acho que, em algum ponto, que... Eu vou falar uma coisa muito... É muito sério, só um comentário rapidíssimo, é muito sério o que você fala, porque, essa, o que nos colocou, acho que nessa posição, é justamente o processo de perseguição à civilização do Brasil, eu larguei, eu estava em sala de aula, praticamente, eu larguei a sala de aula e fui para... Mergulhei na atividade digital, que era o que me cabia, que era o que eu podia fazer, mas, assim, para impedir naquele momento, impedir o golpe, não deu certo, mas continuamos cada vez lutando mais, né, então, eu acho que você tem toda razão, quer dizer, o Lula, a Dilma, a esquerda, essa construção que foi feita no Brasil, civilizatória, né, democrática, a gente experimentou isso, né, e eu quero experimentar um pouco de novo, eu sei que não vai ser igual, mas, porque, igual aquilo que a gente viveu, não vai rolar. Tem que ser... Mais uma provocação, você falou que você gosta de Woody Allen, desculpa, Daphne, você falou que você gosta de Woody Allen, e aí tem um filme que me toca muito, é o Meia Noite em Paris, e aí, o Lugar Comum, não é aquele seu lugar, e eu fiquei pensando, os anos 20, para mim, é o meu lugar, mas eu acho que se eu tivesse que voltar, esse momento que você falou, que historicamente, um dia, a gente vai olhar, e vai falar assim, como foi possível o país, ter vivido uma era tão importante, de tanto desenvolvimento, e ter aberto mão disso tudo, entendeu? Então, para mim, eu fico nesse, os meus dois lugares são esses, e o seu lugar, qual que é? Olha, esse lugar é importantíssimo, eu acho que, eu fico imaginando, o que o cinema vai poder fazer, com tudo isso que está acontecendo com o Brasil agora, a gente já tem, aquele diretor penambucano, vai estar concorrendo a Cannes agora, a gente sabe que o cinema, brasileiro, sobretudo do Nordeste, é maravilhoso, e impactante, enfim, é um grande cinema, mundialmente reconhecido, e tudo isso, está gerando um substrato, para que a gente possa produzir, justamente, a arte na sequência, que agora, não dá para produzir arte com o Bolsonaro, não dá para produzir com esses caras, é impossível, mas a distância vai dar o quê? a possibilidade de você, enfim, sublimar esse momento tenebroso da nossa história, com narrativas, alternativas, enfim, substanciadas, curiosas, que tragam a dimensão da linguagem que foi posta aqui, sob, né, sob o nosso olhar, etc., enfim, acho que é um momento interessante, a Daphne quer falar, porque acho que ela é a... Hein? Vamos lá. Não, eu quero falar, eu quero falar, sabe o que eu quero falar? A André perguntou qual é o seu lugar, qual é o seu tempo, né, qual seria o seu lugar, e ela está usando a escrita, né, agora o meu é aqui e agora, tá, o meu é aqui e agora, porque eu acho que eu estou fazendo uma grande coisa na minha vida, eu acho que as vezes que eu fui lá para Curitiba, foram grandes momentos da minha vida, agradeço até a André, de dar a segunda vez estar do meu lado, porque eu estou me sentindo assim, a minha vida foi uma vida muito comum, né, eu tive filho, estudei, trabalhei, fui morar fora, morei muitos anos fora, aí decidi que estava de sapo cheio de ficar fora, voltei para o Brasil, mas assim, agora é um, assim, se você falar assim, ou você cala a boca, ou você vai ser presa, ou vai levar um tiro, eu falo assim, eu vou ser presa, vou levar um tiro, mas eu não vou calar a minha boca, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. É bom experimentar a liberdade intelectual, isso é muito poderoso, é muito poderoso, ele não troca por nada mais, é esse o recado que o Lula dá todos os dias, né, até com o silêncio dele, né, a liberdade, assim, espiritual, intelectual, é algo que você não troca por nada, por isso que você aguenta, você aguenta a prisão, você aguenta qualquer tipo de coisa, porque realmente é a missão que, acho que nós aqui, quatro, estamos investidos nisso, acho que muita gente está assistindo a gente também, também está nessa pegada, e eu acho que é importante a gente insistir, bonito você falar que o seu tempo é esse, Daphne, é exatamente isso, porque eu me sinto assim também um pouco todo dia, assim, está vivendo isso que a gente está vivendo agora, lutar da maneira com que a gente luta, em defesa de um sonho que a gente teve e tem, é muito bom, cara, a gente não troca isso por nada, é sofrimento, mas a gente não troca isso por nada, é muito bonito, é bom sentir isso. É, o que você falou do Lula, eu acho que é por isso que um monte de gente ontem comentou, que gente, quem está preso é a gente, o Lula está mais livre do que a gente, é essa liberdade intelectual, essa liberdade espiritual e emocional que ele disse que vem trabalhando na solidão a qual ele foi mais ou menos confinado, a solidão física que ele foi confinado, é isso. Pois é. Eu queria só ler um comentário aqui, tem entre 500 mil que eu printei para ler, mas esse eu preciso ler, do José Carlos Sampaio que disse, se tem um jornalista que merece ser o primeiro a receber o abraço do Lula quando ele sair, esse cara é o Conde, pela defesa carinhosa que ele faz do Lula. Então, a gente vai acabando por aqui, Conde, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para a gente, final, sobre esse comentário aqui do Luz, Carlos. Olha, eu me sinto tão conectado com o Lula, é uma coisa tão impressionante, eu conheci, eu fui lá no Instituto Lula, aliás, eu soube que ele lia meus textos pelo 247, então, por isso que ele me recebeu lá, inclusive, foi muito gostoso, foi o dia do ato pela democracia na Casa de Portugal, e a partir daquele momento, inclusive, que a minha vida também tomou um outro rumo, é engraçado, porque as pessoas que cruzam o caminho do Lula passam a ter também uma coisa assim diferente. E eu, assim, me sinto muito conectado, e tenho certeza de que a gente, eu só fico pensando, sabe o que eu fico pensando, queridas? Daphne, Nani e Truz. Eu adoro o sobrenome da Truz, por isso que eu chamo a letra, eu sou fã desse Truz. E olha, eu fico muito feliz, porque são os meus queridos amigos que me chamam de Truz. Eu adoro. Então, e aí, é juntar, abraçar, tocar violão, tomar uma caipirinha, tomar uma cachaça, tomar uma cachaça. Vamos tomar uma cachaça juntos, pelo menos nós quatro, esperando o meu lançamento. Então, eu penso nisso, eu nem penso no Brasil, falar a verdade com vocês, eu penso em dar um abraço, entendeu? Realmente, a questão do afeto, dar um beijo, a família dele é linda também, né? Todos os irmãos, os netos, os filhos. Então, acho que é isso, é o legado, e a gente retomar isso, recobrar, e nós, eu acho que todos nós aqui, do 247, da Globo Asfera Progressista, o NACIF, o DCM, todo mundo, nós vamos celebrar, a gente protagoniza esse momento, eu não tenho dúvida disso. a gente vai, a gente vai retomar o curso da história, e vamos sair muito mais fortes, muito mais fortes, todos nós, para construir um Brasil bonito, bacana, gostoso, como diz o Lula, com muito tesão, ele gosta da palavra, e a palavra é importante realmente, né? É o gênio da palavra. Então, é o recado que eu deixo para vocês, adorei, vamos se encontrar de novo, tá? Com certeza. Gente, muito obrigada por vocês, obrigada a Nani, de ter chamado o Conde, falando, não, o Conde vai ter que fazer, a gente ia entrevistar o Conde, mas a Nani falou assim, não, vamos fazer, e ela amarrou isso tudo aí, ficou em contato com ele, obrigada André, obrigada Conde, de ter aceitado de vir aqui, no nosso canal, no nosso humilde, Ares e Pagus, que a gente, vai sim aceitar a sua ideia, e vamos começar a fazer lives, obrigada público, que eu nem li todas as mensagens, foram ótimas mensagens, mas vai ficar para a próxima, porque é muita gente falando, muita gente querendo falar ao mesmo tempo. Valeu gente, beijão. Obrigada a todos, obrigada Conde, beijo. Tchau. Até logo. Tchau.